Chegamos enfim a última etapa do assentamento do Arcade, que é o rejuntamento. Pessoal, vamos rejuntar o Arcade com o rejunte acrílico da Quartzulite. E todo mundo sabe que depois que o rejunte acrílico seca, fica uma camada de resina por cima do produto. Então não perca, no finalzinho desse vídeo, pessoal, uma dica exclusiva sobre a limpeza dessa resina aí que fica por cima do produto. Bora pro vídeo! Vamos começar o rejuntamento do Arcade com o rejunte acrílico da Quartzulite. Vamos usar também um aplicador de EVA da Bulmax e espuma nova e água limpa. Vamos iniciar aí o processo primeiro, pessoal, fazendo uma limpeza prévia do revestimento, tá? Tirando toda a poeira, qualquer impureza que possa danificar o rejunte. Agora, pessoal, pegando o rejunte acrílico aí, apesar dele ser um rejunte pronto, você não pode apenas já abrir e usar. Você tem que sovar bem ele, você tem que mexer bastante. Por quê? Porque ele vem inerte dentro do pote e ele fica aí muito tempo parado. Ele precisa que os componentes químicos sejam agregados. Então você fazendo esse manuseio aí já fica beleza. Eu faço assim, ó. Eu coloco um pouco do rejunte acrílico numa espátula de metal e vou pegando aí o rejunte com a espátula de EVA. Vou aplicando, colocando força suficiente para impregnar ele nas juntas, tá? Lembrando que o rejunte acrílico e o epóxi, pessoal, como são a base de resina, o ideal é você fazer em duas pessoas. Aqui eu estou fazendo sozinho. Por isso eu estou fazendo uma quantidade razoável, 2, 3 metros por vez. Eu já faço a aplicação, já venho efetando a limpeza com a esponja úmida, levemente umedecida e água limpa, tá? E aí depois é só continuar o rejuntamento, mais 2, 3 metros ali. Aí na parte de baixo, pessoal, como é o encontro do piso com o revestimento, eu estou fazendo o rejuntamento aí bem minuciosamente, para que na hora que a gente vai efetuar a limpeza desse local, não venha infiltrar água aí no encontro do piso com o revestimento. Por isso eu estou sendo meio minucioso, estou fazendo a aplicação bem corretamente e fazendo aí uma quantidade razoável, 2, 3, máximo 3 metros por vez, já estou efetuando aí a aplicação. Lembrando que rejuntes à base de resina tem a tendência à impregnação. Então o ideal é você ir removendo ele, o máximo possível os excessos dele, para que você não venha danificar o revestimento. Estamos terminando aí a parede, por fim, já com o auxílio de uma escada nas partes mais altas, aplicando aí o rejunte e finalizando com a esponja úmida aí também, você pode ir trocando a água de acordo com a necessidade. E o resultado final do rejunte acrílico da Quartzulite no Arcade é esse aí, pessoal. Mas dá uma olhada aqui, está vendo que aqui tem um pozinho aí, que fica depois de seco, fica um pozinho? Isso aí, pessoal, é a resina. E a resina, ela deixa o revestimento opaco, sem brilho. Como que a gente pode realçar o brilho de novo do revestimento? Com esse produto aqui. Isso é um saponáceo em pó. Na esponja umedecida, você aplica um pouco de saponáceo e faz aí, pessoal, a limpeza com o saponáceo na peça. Depois de aplicar o saponáceo aí com a esponja, você vai vir com ela de novo aí umedecida, sem o saponáceo já, né? Já com a esponja úmida. E depois com o pano seco. E dá uma olhada na diferença, pessoal, de brilho. Aqui a peça que nós limpamos, o brilho está de volta, né? Não tem nenhuma marca de embaçado. E aqui, ó, podem ver que está embaçado por causa da resina. Então, esse é o resultado de você usar um produto simples, que todo mundo tem em casa, saponáceo em pó, na limpeza aí, do embaçamento do rejunte acrílico. Resultado, antes do rejunte acrílico e depois do rejunte acrílico. Dá pra ver perfeitamente, pessoal, que deu certo. E pra quem perguntou da cor, é o cinza platina, rejunte acrílico da Quarto Solite, que nós usamos nesse painel. E aí, pessoal, gostaram das dicas de rejuntamento e limpeza do arcade? Espero que sim. Se você gostou, deixe o seu like, curta aí, compartilhe também lá nos grupos de WhatsApp dos seus amigos. E, pessoal, não deixe de se inscrever tanto no canal do Grupo Cedasa, como no canal do Zulegista também, para novos vídeos. Pessoal, vamos começar uma nova série de assentamentos no piso externo também do Grupo Cedasa. Então, não perca os nossos próximos vídeos. Eu aguardo vocês. Fui!